Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tuga Davis e estamos aqui para a Dica da Semana. Eu há coisa de uma semana, semana e meia, recebi uma mensagem de uma pessoa que me questionava se eu trabalhava a tempo inteiro para o YouTube. A resposta é não, eu não trabalho a tempo inteiro para o YouTube, isso é um dream, é um sonho que é muito difícil de atingir, não quer dizer que não aconteça, mas é muito difícil de atingir, mas esqueçam isso, esqueçam. Não vão por aí. Seja como for, eu tenho uma vida normal, eu tenho um trabalho normal, tenho família, tenho essas coisas todas e ao mesmo tempo tenho também tempo para o YouTube, ou melhor, arranjo tempo para o YouTube. É claro que isto requer organização e acima de tudo requer dedicação e disciplina também. Na continuação desta conversa, a pessoa perguntava, então como é que tu te organizas para pôr os teus vídeos no YouTube e conseguir então ter os vídeos pelo menos 24 horas com a distensão no YouTube. Então é assim, eu quando comecei aquilo que eu fazia era, eu gravava o vídeo que achava que queria gravar, entretanto editava o vídeo que tinha acabado de gravar e entretanto renderizava o vídeo que tinha acabado de editar e entretanto fazia o upload para o YouTube do vídeo que tinha acabado de editar e publicava. Entretanto comecei a ter horários, comecei a ter as coisas organizadas nesse ponto e agora neste momento aquilo que eu faço, há recentemente pouco tempo, talvez há coisa de 50 ou 60 vídeos é que tenho começado a usar esta técnica que é de organização, que é basicamente eu faço o meu trabalho de casa antes de começar a gravar, isso é muito importante, fazer o trabalho de casa. Pessoal, saber o que é que vão dizer, o que é que vão gravar, o que é que vão falar, o que é que vão fazer se acontecer alguma coisa pelo meio, não é? O trabalho de casa é muito importante, por isso eu faço esse trabalho de casa. Depois a seguir, quando vou gravar, não gravo um vídeo, não gravo dois vídeos, não gravo três vídeos, normalmente gravo 5, 6, 7, 8 vídeos por sessão. Porque quanto mais vídeos a gente gravar, quanto mais vídeos a gente for gravando, na mesma sessão, mais à vontade vamos estando e mais fluente os vídeos, os vídeos tornam-se mais fluentes e por aí adiante e não há aquela coisa de gravar, parar e depois ir fazer outra coisa qualquer, não. Estou a gravar, estou a gravar, desligo as redes sociais, desligo o Skype, desligo o telemóvel, desligo tudo e por isso simplesmente estou a gravar e faço a minha sessão de gravação. Depois de fazer a minha sessão de gravação, faço então uma sessão de edição, abro o Vegas, edito os vídeos todos, normalmente nestas alturas é a altura em que, por exemplo, há barulhos em casa e que não posso fazer a sessão de gravação e aproveito esses momentos em que não pode estar a gravar para, por exemplo, estar a editar. A seguir vem a parte da renderização, eu utilizo uma ferramenta disponível no Vegas que é o Badge Render, que renderiza vários vídeos ao mesmo tempo na mesma sessão. e aproveito para fazer essa renderização normalmente nos momentos em que o computador está quieto e sossegado e eu não necessito dele, por exemplo, quando estou a dormir, quando estamos a almoçar, quando vamos para a escola, quando vamos para o trabalho, quando não estamos em casa, o computador está aqui parado e não está a fazer nada, não está a render e então é nesse momento que eu ponho o computador a trabalhar para mim, apesar de eu não estar aqui, programo essa renderização e saio de casa, vou fazer aquilo que tenho a fazer ou vou dormir, por exemplo, e no dia a seguir de manhã a gente acorda e tem ali os 7 ou 8 vídeos que editámos renderizados e acabámos por não perder tempo, acabámos por utilizar o tempo em que estávamos a dormir para ter os nossos vídeos renderizados. A seguir, chega a altura de fazer o upload para o YouTube e o YouTube tem essa vantagem de que consegue fazer o upload vários vídeos ao mesmo tempo, basta a gente colocar lá carregar vídeo e depois carregar mais um vídeo e depois carregar mais um vídeo, ele coloca os vídeos em vídeo de espera e conforme vai carregando os vídeos vai colocando-os no YouTube e o único trabalho que a gente vai ter que fazer é colocar então as tags, as descrições e por aí adiante e depois abandonamos então o computador, não precisamos estar aqui e olhar para ele ou podemos ir fazer outra coisa qualquer enquanto ele está a carregar os vídeos, como por exemplo jogar ou falar com alguém, tratar de outros assuntos ou até fazer o tal trabalho de casa para a próxima sessão de gravação. Eu espero que vocês tenham compreendido o meu esquema de trabalho, espero que seja útil de alguma maneira, para mim está a ser útil porque eu na altura não o fazia, quando comecei não o fazia, como já vos disse há coisa de 60 vídeos, 50, 60 vídeos é que eu faço isto e tenho notado bastante uma diferença na produtividade e também no meu à vontade e na qualidade de alguns dos meus vídeos. Por isso, espero que vos ajude, mas isto foi a Dica da Semana com Togadejo, tirando isso, beijinhos e abraços e até à próxima!